Que a arte, a poesia e a música sejam nosso clito de liberdade, que a arte e a música sejam nossa voz, nossa luta, elevando a consciência e mostrando a verdade no mundo e cor, que inspirem a nossa gente e nos levem a raça, para que juntos possamos lutar por justiça e solidariedade e com toda forma de injustiça, desigualdade e opressão, que a arte e a música sejam nosso clito de liberdade, que nos façam livres dos preconceitos e da intolerância e que possamos cumprir de uma dada, toda a humanidade em busca de um futuro mais justo, sem fome, sem guerra, sem dor, um mundo em que todos tenham o direito de viver com amor e que a arte e a música nos conduzam sempre à luz, mostrando-nos o caminho da esperança e da reação e que possamos sempre aprender com essa arte tão sutil, a ver beleza e todas as suas vidas, enxergar um sentimento mais profundo que vem do coração. Música Música Legenda Adriana Zanotto